E aí povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua neta novela direto de Braga em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo tio Michael e eu quero te convidar hoje, é um dia da minha vida. Hoje eu vou fazer um daily vlog, mas com muita coisa interessante. Não foi um dia comum, achei que ia ser, mas aconteceu muita coisa aí. Eu tive que ir na Primark, eu fui no Pingo Doce, eu peguei peluches. Hoje foi o dia que chegou o título de residência de Luan, que ele conseguiu pelo artigo 88. A famosa legalização por contrato de trabalho, então tem muita coisa legal. Tem um passeio ali na frente de casa, pra ver o bosquezinho, pegar água direto na fonte. Então pense num dia top, o dia tá show, vai ter gente almoçando ali. Menino, vai ser muita coisa interessante. Vamos dar um passeio também pela cidade, agora já é o final do dia. Eu tô voltando aqui do Pingo Doce e da Primark. Então vamos passear com a gente, vamos ter esse dia com a gente. Vai ser um daily drive, também um daily vlog, contando de tudo pra você. Tá massa? Lembrando pra você que tá chegando agora, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Você que é povo lindo, nunca deixa de sonhar, mas já deixa o like no começo aí, pra ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Tá bom? Venha participar, tem vídeo todo dia, é o único canal com vídeo todo dia, desde o vídeo 1. É vídeo de mais, mais. 330 e poucos vídeos já. Sem rolar mais, vamos pro vídeo. Mas vem cá, vinhetinha, vamos começar. Não vê. Pronto, tá aí a mulher fazendo almoço, hoje é o suco de quê? Goiaba, né? Tem goiaba, sarola e manga. Mas tem que comprar a polpa, né? É, não tem. Manga até tem, mas é muito sem gosto, não é a mesma manguinha do Brasil. Deixa eu aproveitar e mostrar a geladeira nova que a gente comprou, olha que linda. Antes era a bebezinha aqui, ó. É, a gente ainda tá mudando as coisas de lugar. É, tamo arrumando aqui tudo ainda. Pois é. E agora aquela moça cresceu, ó. Agora eu vou ali levar, vou pegar água aqui e vou levar vocês aqui, vou achar o potocão deitado. Calou da molesta. Levar vocês comigo ali pra mostrar onde é que eu vou pegar água, onde é que eu tomo água aqui. Eu moro em frente a uma quinta, pra quem não acompanha, aqui na freguesia de tenões. Tem um vídeo já mostrando tudo, eu vou deixar linkado aí, pra acompanhar. Essa parte da frente aqui é uma parte de estender roupa. E aí tem um lavadouro, lavadouro municipal. Cada freguesia aqui tem uma. Esse aí no caso a galera usa muito pra lavar roupa, né? Aí o pessoal lava, aí vem aqui e estende, ó. É mó massa. A gente aproveitou agora e fez isso. Inclusive o cara da quinta aí tá até lavando, é arando agora aí. Fez a plantação, acho que é milho que ele vai fazer. Pra quem nunca viu, tá aí minha casinha. Então vê que legal. Agora tá com bastante lodo. Normalmente o pessoal da junta vem limpar. Aqui tem os espaços pra colocar o sabão. A dona da casa aqui, a senhora, ela me falou que antigamente tinha até briga pro pessoal quando vinha lavar aqui, que era muita gente. Tem dia aqui, mas que fica lotadaço, tá ligado? Quando tá chovendo e depois vem o sol, aí enche de gente. E vê que legal. Pra quem nunca acompanhou, quem nunca tinha visto antes, isso aqui é uma fonte que vem lá de cima do Bom Jesus. Água de fonte. A gente só vem e coloca aqui, ó. Enche a água. Você vê o pessoal, tava aqui agora. O pessoal para até o carro ali em cima pra me encher. É bem comum. Água de graça na porta de casa. E aí, quer coisa melhor do que isso? Ali por trás da quinta tem uma ponta de uma igreja de uma cruz. Eu vou deixar na edição aí. É uma igreja romana. Foi feita pelos romanos, claro. Muito massa a igreja lá. Eu mostrei um pouquinho também no vídeo que eu mostrei minha freguesia. Tava tendo uma missa muito linda. Isso aqui antigamente não tinha nem uma folha. Eu mostrei crescendo as folhas tudinho depois do inverno. Olha como é que já tá. Eu vou estar aqui em trinta e poucos graus agora. Acabou, voltou o verão. Acabou o frio. Torcei agora pra voltar o inverno de novo, né? Aproveitar pra passar aqui pra mostrar os perigos de Portugal. Olha aí. Esse aqui é meu carro, ó. Deixei os lençóis aí. Tá tudo aberto. É massa demais, macho. Tá aqui, ó. Tudo aberto. Todo mundo passa, deixa aí também, ó. É isso, é um paraíso, hein. Tem coisa melhor, não. Só o ventinho também. Você deve estar ouvindo. Tá aí a mulher trazendo as comidas. Pediu até pra eu esperar, mas eu peguei no flagra, ó. Tá aí feijão, feijoada, paçoquinha top, ó. Comida bem nordestina. Show de bola. E aí, vamos? Estão servidos? Beijo no potocão. Beijo no mozão. Beijo no maridão. Agora vai pegar a boleia. Ó, aquela é a minha boleia ali, ó. Aquela é a Melissa. Deixa eu levar. Tá comendo. Pegando o flagra, acabou a boca cheia. Iu! Vai sair do canal com a boca cheia. Olha, todo mundo vê. Eu vou mostrar ao Carlos que ela está comendo McDonald's. Pegando um McDonald's. Esse é o almoço, senhora? Nem liguei pro marido pra ele não ver que eu tava comendo. Aí vai sair do canal. Ah, vou entregar. Vai trabalhar agora. Lá vai a mulher trabalhar. Agora é só de noite. Ó o Chauzinho. E agora é a hora do cuidar do potocão. Terminar o almoço dela. Ih, assisti um desenho. A pessoa arruma a casa dez vezes. Ela vai, pega todos os brinquedos, ó. Já colocou um leão ali. Não é. Não é, filha? Aí eu tenho que arrumar a casa quantas vezes? Cadê a bola? Joga a bola. Uhul! E é o dia todinho que Deus deu, ó. Gol do Flamengo! Aí chegou o Luan Nubi aqui, ó. Depois de quanto tempo, tu lembra aí? Dois meses e meio. Dois meses e meio. Aí chegou o Jacartinha. Pra vocês que sempre tem dúvida aí. Aí. Chegou o titulozinho. Chegou o titulozinho dele aí. Pronto, ó. Viu? Agora Luan é agente em Portugal, né? Agora é agente, né? Vamos seguir com os processos. Igualdade de direitos, cartas de condução e o resto que for de direitos. Tem tanto dever, né? A gente compra tanto dever agora que vem os direitos, né Luan? Com certeza. Então tá aí. Chegou a cartinha aqui em casa, ó. Veio anexado lá o título dele, assim como o meu. E agora tá aí. Sabe quando foi impresso? Dia 3 de maio. 3 de maio. Que dia é hoje? É 2020. Hoje é 13, né? Dia 13, eu acho. Aí, tá aí o tempo. Eu fiz dia 21 de fevereiro, foi impresso dia 3 de maio e já chegou com quantos dias? Com 10 dias. Ah, chegou hoje. Depois que foi impresso. Então já fica a dica. Pra quem quer saber, pelo artigo 88, por contrato de trabalho, Luan agora tem título, ó. É, Gui, arrasou. Agora dá uma pausa no dia. Pra andar aqui e fazer uma parte do Daily Vlog com o Daily Drive. A gente tá indo lá no... A gente, que eu digo, é só eu hoje. Tá só eu e você. É, deixei o potoco com a véia. Estão lá em casa, ficaram brincando. Hoje o Ninha tá meio disposta, não quer falar um pouquinho, não. Ficou só deitada mesmo. Então aproveitei, deixei o potoco com ela e vou aqui no... No pingo doce. Vou pegar dois peluches pra Natália, que a gente completou uma cartelinha. Eu mostro já pra vocês como é. E vou pegar o peluche pra ela, vou comprar umas bolas da noite também que acabou. Comprar umas frutas, umas coisinhas. E vou passar na Primark pra comprar um chinelo, que o meu também tourou. Veio do Brasil, tourou essa semana e fiquei sem. Ó, passando aqui ao lado do McDonald's. Às vezes aqui é 24 horas, o McDonald's de igual tá. Ele aqui não é o Minho. Você tá vendo um monte de bandeira aí. São, acho que, dos países que trabalham aqui no INL, que tá à sua esquerda aí. O Instituto de Neotecnologia. Tá massa? Aqui logo ao lado, passando sempre pra localizar vocês, quem tá chegando depois aí. E apresentando um pouquinho de Braga. Hoje eu nem vou acelerar o vídeo pra ir contando aqui, comentando um pouquinho sobre o que tem. Aqui logo ao lado, à sua esquerda, você pode ver... Não vai conseguir ver bem, mas logo que é o lado da passarela. É o parque desportivo da rodovia. Tem muita coisa legal pra fazer. Já fiz vídeo também lá. Mas tem vídeo sobre tudo. Já são mais de 80 vídeos mostrando o Braga. É amor demais envolvido. Seguindo aí em frente, você vai lá pro centro, fazendo a rotunda pra esquerda. Você vira ali pro lado do Porto, desce até Lisboa. E pegando pra direita, você vai mais ao norte, indo em Portugal. Você sobe ali até a Espanha. E também é o Braga Parque. Logo que imediatamente é pra lá que a gente vai. Tem a plaquinha aí do Pingo Doce. Tá vendo? Ah, um minutinho. E aí estamos a caminho. Aqui, ultimamente eu tenho visto algum trânsitozinho, mas nada demais. Normalmente é entre 6 e 7 da noite. Que na verdade nem é noite. Tá se pondo só de 10 horas agora. Mas é só por causa da entrada do shopping. Tem muito movimento e às vezes tem na rotunda também. Pronto, chegando aqui já tá o Braga Parque aí na frente. A gente tá aqui na freguesia de São Vito. As pessoas sempre perguntam, ah, qual freguesia é boa de morar? A freguesia de São Vito é muito... Mora muita gente. Vocês podem ver que aqui tem prédios e tal. É um bom lugar de morar, pertinho do shopping. Vamos lá descer. Aí em cima tem a quantidade de vaga. Não sei se vai dar pra ver bem no vídeo que tá muito escuro. Mas agora nessa parte de baixo dá pra ver bem. Lá embaixo tá fechado no momento. Tem 125 vagas aqui. Lá em Natal tem alguns shops que não tem isso. Eu não sei se na sua região tem. Não é todo lugar que tem. Não é todo shopping que tem, mas... Aqui tem 5 vagas. Agora 6. Saiu mais uma pessoa. Acabou de sair ali. Vou parar aqui o carrinho. Pronto, já achei a vaga. Tá aqui o que eu falei. Você vai... A cada 20 euros em compras, você vai completando. Você vai recebendo esses adesivoszinhos e vai completando. Aí quando você vai completando, você vai trocando por peluches. São esses aqui, ó. Vou pegar dois agora. Já peguei o livrinho pro potô. Tá aqui os peluches. Vamos entrar aqui. Você realmente hoje tá me acompanhando no meu dia todinho. Tá massa? Então você pode completar a coleção. Parece que agora no final tá dobrado. A cada 10 euros ganha um. Então um 20 é dobrado. Vamos subir pra lá. Chegando na entrada aí. Já está o Pingo Doce. Dá uma passada na Primark aqui pra pegar na sandália. Essa aqui tá 1,5. Mas eu não vou levar essa branca não. Porque ela fica muito encardida. Fica igual aquele meu tênis lá. Qualquer coisinha já mancha logo. Vou levar essa aqui que tá na promoção. De 90 centros. Pronto. Aí fiz umas comprinhas. Na tela já tá pegando o banana ali. Não gerar mais fruta. O que eu falei pra vocês hoje, ó. É que você ganha esse aqui. Tá vendo? Você vai completando aquela cartelinha. Ganha o pelucho. A gente hoje completou esse. Peguei esse e peguei esse. Aí. Não solta mais não. E a compra todinha dessas frutas é pra ela, ó. Tá ali. Não quer nem aparecer, ó. Eu mesmo não. Não quer aparecer hoje, não. Tá com raiva de mim que a gente brigou, ó. Tá de mal de mim, ó. Tá de mal. Tá fazendo cortar. Deixa eu cortar. Corta pra cima que não fica de mal, ó. Pronto. Vem comer esses bananas que eu comprei. Chega. Quer não. Quer não. Tá de raiva de mim. Ela está de greve de fome. Ficou de mal de mim. Que eu briguei com ela. Pronto. Então tá aí, ó. Peguei no flagra. Comendo a banana, ó. A gente comprou... Seria em quantos quilos de banana foi. Pera. Queijo. Queijo tava um e um pouquinho. Esse aqui também tava um. Esse aqui tava um e dez. Esse aqui tava um e vinte. Tangerina. Dois pacotes com seijo e sorvete. Cola. Quatro pacotes de pão pra fazer... Aqueles sanduíche naturais. Teve uns insóis de carne que eu gosto muito. Dois barras de chocolate. Duas pipocas. Mamão. Um quilo e pouco de carne. Um quilo e pouco de porco. Um quilo de camarão pra fazer no alho e óleo. Que é a coisa melhor que existe na face da terra. Uma pizzazinha. E tudo isso... Tá ali a véia comendo. Mais os peluches. Mais dois peluches. Mais os dois peluches desses. Saiu por quarenta euros. E aí? O dia foi cheio. Não foi? Não? Aconteceu coisa demais hoje. Desculpa ter mostrado a feira assim. Quem sabe mostrar bem. Mesmo isso é suelo. Eu sou apenas um coadjuvante. Ela aqui é a pessoa que mostra tudo. E como ela não tá em casa agora. Então eu mostrei mais rapidamente aí. Mas deu pra ter uma noção. E se você quiser conhecer tudo de compras. A gente tem uma playlist só mostrando compras. Tá massa? Entra lá. Vou deixar linkado também pra você aí. Pra você acompanhar. Tem muita coisa mostrando custo de vida total. E eu espero que você tenha gostado de acompanhar um dia com a gente. Mais um dia aqui em Portugal. O... Como é que chama? Eu não sei. Três setésimo? Esse é o vídeo 331. O dia 331 aqui em Portugal. Graças a Deus. Quase um aninho. Tá chegando. Só falta um mês. Tá bom? Nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Se você não se inscreveu ainda. Se inscreva agora. E venha fazer parte da nossa família. Com vídeo todo dia. O único canal. Com vídeo todo dia. Repetindo mais uma vez. Porque é coisa de doido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida. Se quiser conversar diretamente comigo. É sempre legal. Eu tô conversando com a galera. Interagindo sempre aí no Instagram. Arroba tio Michael. E é isso. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. 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 Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.